Se é pra viver Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexo os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se livre em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente mate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se livre em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Perdão, amor, se livre em tempo demais Perdão, amor, se livre em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Eu errei no cara de vir assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi O que você vinha dando sinais O que você vinha dando sinais O que você vinha dando sinais